É isso aí galera, vamos lá deixar os cachorros lá, entendeu? E é nóis. Esse aqui é o meu irmão, o meu irmão mais novo, o Luan. Entendeu? Rapou a cabeça. E ele é mais alto que eu, galera. Entendeu? Ele é mais alto que eu. Vai ficar de lado. Eu sou uma pessoa muito estressada, essas coisas. E às vezes você pode opor. Não, não faz isso, não faz isso e aquilo. E às vezes eu não aceitar, entendeu? Mas fazer o teste não é para fazer. Às vezes não é para dar certo. Às vezes eu posso mudar em algum sentido. Sim, vai se adaptando. Ninguém é igual a todo mundo. Todo mundo tem seus poréns. Entendeu? Não é à toa que é igual aquelas coisas. Quando você quer realmente alguma coisa, você faz esforço, você luta. Você já reconhece que você é um cara estressado. Fala aí galera. Vem, velho monstro. Vídeo novo se iniciando. Aí como vocês podem ver, galera. Estou de volta aqui na chácara. Entendeu? Na verdade, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, eu vim pegar a cachorrinha, sabe? A pretinha. Eu estou aqui, estou esperando meu irmão. Olha aqui, ó. Motoca está aí. A moto do Shape. Né? E umas coisas, galera. Quando você chega assim na chácara, velho, o bom aqui é que é fresco. Sabe? Quando está fazendo sol quente, aqui fica fresco. Mas uma coisa que eu estava falando também, entendeu? Quando aqui está fazendo frio, essa época de frio, o cara aqui é muito gelado, entendeu? Muito ruim para ficar aqui. Entendeu, galera? E outra coisa que eu estava querendo falar aí, que provavelmente, galera, é o meu irmão. Entendeu? Como vocês viram lá onde eu estou morando, lá tem um quarto, sabe? Sobrando. Eu estou querendo chamar o meu irmão para passar comigo lá, sabe? Ficar comigo lá, me ajudar em tudo lá, sabe? Essas coisas assim, sabe? Ficar junto comigo lá. Para com essa porra aí, meu irmão! Ele está chegando e vai me ajudar com a cachorrinha, sabe? Para ele poder levar lá para casa. E eu vou estar convidando ele, sabe? Através das câmeras, sabe? A minha namorada vai estar gravando, entendeu? E eu vou chamar ele para ficar comigo lá, sabe? Uns dias lá, na casa. Tem um quarto lá e lá é muito bom para ficar. Entendeu, galera? Vai acompanhando aí. Não esqueça de deixar o like, o comentário. E é nóis. Partiu, galera. Pois é, galera. Aqui, ó. Essa aqui é a cachorrinha, né? Que eu vou levar para lá. E esses aqui são os cachorrinhos dela, ó. Esse aqui é a cachorrinha que eu vou levar para o Jão, ó. A cozinha dela. Esse aqui, deixa eu ver se esse aqui é o machinho. Aqui, esse aqui é o machinho. Esse aqui é custoso para caramba, ó. Ela vive se escondendo, parecendo tatu. Aqui. Feminha. Feminha dela. Entendeu? E é isso aí. E agora eu vou só esperar o meu irmão chegar para poder nós estar levando lá, entendeu? Para a minha casa. Pois é, galera. Meu irmão acabou de chegar aqui. O Luan. Me apresenta e manda um salve aí para a galera. Bem, meu nome é Luan. Estou aqui mostrando a cachorrinha do Jão. Eu queria ver ela. É isso aí. Pois é, galera. O Luan vai me ajudar lá, entendeu? Levar os cachorros. E como eu tinha falado para vocês aí, galera, já aí no vídeo, entendeu? Eu vou estar falando aqui no vídeo, né? Na câmera aqui para o meu irmão. Entendeu? Mais uma vez, né? Que eu tinha falado para ele fora das câmeras. Como vocês viram no primeiro vídeo, galera, lá tem um quarto lá, entendeu? Que eu estava querendo levar o meu irmão para lá. Entendeu? E eu estava querendo falar nos vídeos aqui. Se ele aceita ficar comigo lá. Entendeu? Tem um quarto sobrando lá. Vai levar lá agora. Você dá uma olhadinha lá. No quarto. Entendeu? E você aceita ficar comigo lá na casa? Ué, eu vou olhar lá, né? Ver como é que é. Porque aí tudo é... Você chegar e entrar para dentro, né? Os cachorros. Tem que saber como é que vai funcionar lá. Se eu vou me adaptar lá também, porque... Não, mas dá para você fazer um teste lá, entendeu? Vamos lá e faz um teste, entendeu? Se for para você, você fica. Entendeu? Eu creio que pode ser. Que nem fala, né? A gente nem sabe. A gente... Por exemplo, muitas vezes a gente quer... Uma coisa que você fala. Muitas vezes a gente quer atravessar o lar. Mas, né? Fica aquela coisa, mano. Não gosta de me molhar. Mas você tem que jogar, entendeu? Muitas vezes você não gosta de hospital. Mas você tem que ir. Você tem que se tratar, né? Igual aquela coisa que eu estava te falando. Entendeu? Vamos lá. Faz o teste lá. Fica uns dias lá. Em casa comigo lá, entendeu? E aí... Vamos organizando lá. Vamos se adaptando. Se for para você... Entendeu? Vai dar certo. É, não... Nós vai ver certo isso aí. Não, mas não. Mas tem que falar. Bora? Você vai lá fazer o teste lá? Vou fazer o teste. Só que primeiramente eu vou falar. Que eu não vou garantir que eu vou ficar. Porque... Você mesmo me conhece. Muito tempo. Como você é meu irmão. Você sabe ainda. Não é muito... Você sempre me conhece. Sei, sei. Sei que eu sou. Então... Não, mas se quiser pode falar. Pode falar. Não tem nada não. Seja sincero. Fala. Eu sou uma pessoa muito estressada. Essas coisas. E às vezes você pode... Não, não faz isso. Não faz isso. Aquilo. E às vezes eu não aceitar. Entendeu? Mas fazer o teste não pode fazer. Às vezes não pode dar certo. Às vezes eu posso mudar em algum sentido. Sim, não. Vai se adaptando. Ninguém é igual a todo mundo. Todo mundo tem seus porém. Entendeu? Não é à toa que... É igual aquelas coisas. Quando você quer realmente alguma coisa. Você faz esforço. Você luta. Você já reconhece que você é um cara estressado. Entendeu? Então você reconhecendo isso. Você pode trabalhar em cima disso. Entendeu? Igual eu falei pra você. Eu sou estressado. Eu não dou certo com ninguém. E é isso. Entendeu? E outra que você tá lá e comigo. Entendeu? Seu irmão. Qualquer coisinha lá, não. Entendeu? Vamos manter a calma. E vamos mudar essas coisas aí. Não é com qualquer um. Entendeu? Vai dar certo lá. Fica uns dias comigo lá. Ficando na casa lá. E vai dar certo. É isso aí, galera. Vamos lá deixar os cachorros lá. Entendeu? E é nóis. Esse aqui é o meu irmão. O meu irmão mais novo. O Luan. Entendeu? Rapou a cabeça. Foi legal. E ele é mais alto que eu, galera. Entendeu? Ele é mais alto que eu. Vai clicar do lado. Vamos mandar um shape. Aí sim. E é isso aí, galera. A partida. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo.